Música Meu coração é uma máquina de escrever As paixões passam, as canções ficam Os poemas respiram nas prisões Pra ler um gesto ouvir Escuta meu coração falar Até se calar a pulsação Meu coração é uma máquina de escrever No papel da solidão Meu coração é Da era de Gutenberg Meu coração se ergue Meu coração é Uma impressão meu coração Já era Quando ainda não era a palavra emoção Mas há Palavras no meu coração Letras e sons Brinquedos e diversões Que passem as paixões Que fiquem as canções E os poemas nos batimentos Das teclas da máquina de escrever Meu coração é uma máquina de escrever Ilusões Meu coração é uma máquina de escrever É só você bater Pra entrar na minha história Glória